Uma pesquisa recente do Ibope mostrou que ter um plano de saúde está entre os principais sonhos de consumo do brasileiro. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre como anda o planejamento da sua saúde. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui na Praça da Redentora, que é um dos cartões postais de Rio Preto. E eu convidei a Fabiana Matos, que é gerente administrativa do Bem Saúde. Fabiana, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente conversar, viu? Eu que agradeço, João. Obrigado. O plano de saúde aparece na pesquisa em terceiro lugar entre os sonhos, né? Só perde para a educação e para o sonho da casa própria. É um sonho possível de realizar? Sim. Hoje é um sonho possível porque, assim, todo mundo quer ter a garantia de ter um médico, hospitais, privado, para quando necessita de um atendimento. Então, o plano de saúde hoje se tornou acessível. Muita gente pensa que quer fazer um plano de saúde, mas não quer usar, não quer ficar doente, né? Porque não quer ficar doente. Só que é importante ter por uma segurança, né? Sim, claro. A gente nunca sabe quando nós vamos precisar, né? Eu sempre comparo o plano de saúde ao seguro do carro, seguro residencial, que você faz, você não faz para você usar, né? Você não faz pensando que você vai ter o seu carro roubado ou sua casa assaltada. Então, você faz para ter uma segurança. Assim é o plano de saúde. Você faz para o momento que você é mais necessitado. A frase que a gente ouve gente falando, por exemplo, eu tenho a saúde de ferro. Para que eu vou precisar de um plano de saúde, né? Só que nesse caso, precisa também. Também é essa segurança. Isso. É muito comum, né, João? A gente fala assim, ah, eu sou jovem, né? Eu não preciso. Eu falo porque, assim, experiência própria. Eu estou com um caso na família que, meu filho, por exemplo, né? Ele saiu da minha dependência e ele completou 18 anos. Falei, João, nós precisamos fazer o seu plano e você vai pagar o seu plano. Não, mãe, eu não preciso de plano. Eu sou muito jovem. Para que eu preciso de um plano? Então, assim, é o que os jovens pensam, é o que as pessoas saudáveis pensam. Eu não preciso de um plano. Mas nós estamos muito enganados, né, com esse pensamento. Tem algumas questões burocráticas que envolvem, né, os planos de saúde. Por exemplo, período de carência. Por que existe esse tal de período de carência? Bom, quando você adquire um plano, você assina um termo que você está ciente de que você vai ter um período de carência. Esse período de carência, ele varia de acordo com uma negociação da empresa. Porém, ele consta na legislação. A Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, ela prevê o período de carência. É para que, justamente, o plano possa prever para pagar aquilo, aquele atendimento? Sim, vamos dizer assim, fazer um caixa, né? Que nós sabemos que não é a realidade. Porque você paga um X de mensalidade e a hora que você precisa, daí seis meses, que é o prazo de 180 dias que termina a carência, você pode ter um tratamento que vai te custar, assim, vai custar para a operadora um valor muito maior do que você pagou, né, nesse período. Tem uma outra questão também, que apesar de hoje ser tudo muito online, sem a pessoa estar com a carteirinha do plano de saúde, ela não consegue ser atendida. Hoje, se evitam muitas fraudes levando o cartão. Mesmo com o imposto do cartão, às vezes acontece. Então, assim, a gente sempre pede, vai na consulta, leva um documento de identificação e o cartão magnético. O cartão magnético, ele é imprescindível para a consulta. Para comprovar que é a pessoa mesmo, né? Para comprovar que é a pessoa, isso, exato. Fabiana, eu quero te convidar para a gente dar mais uma caminhadinha aqui pela Praça da Redentora e depois vamos seguir esse bate-papo em um outro lugar, porque saúde tem tudo a ver com qualidade de vida, com exercício físico. Vamos continuar o bate-papo em um outro lugar, pode ser? Claro, claro, pode. Aceita o convite? Como? Convite eu aceito. Vamos lá, então. A gente está aqui no Quinta do Golf agora, até trocamos de roupa, eu e a Fabiana. Fizemos já uma caminhadinha por aqui. E justamente, Fabiana, incentivar a prática de atividade física, de mais qualidade de vida, também é o papel de um plano de saúde. Sim. É uma responsabilidade social também, né? Nossa, incentivar os nossos beneficiários, os nossos usuários a ter essa prevenção, esse cuidado com essa qualidade de vida. E essa atividade preventiva vai desde criança, desde antes do bebê nascer ainda, até a vida adulta, né? Não é só você cuidar do paciente naquele momento que ele está ali doente, precisando de um hospital, de um médico, de assistência, né? Essa assistência, a gente fala que nós não damos assistência, nós damos a cobertura. Então, dando a cobertura, você quer cobrí-lo de... é como se você quisesse protegê-lo. É uma proteção. E aí nós começamos com essa proteção desde o nascimento, ou seja, desde quando a paciente, aquela paciente nossa engravida, ela já tem acesso aos nossos cursos, que nós temos o curso para gestante, né? Para mamãe e papai. Então, nós já incentivamos desde lá do nascimento do bebê a essa prática, né? Essa prevenção, essa qualidade de vida, esse incentivo com esse bebê, com o adulto, com nossos idosos, né? Então, a gente tem essa preocupação, né? Muito bem. Fabiana Matos, gerente administrativa do Bem Saúde, muito obrigada pela entrevista, pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você nessa tarde maravilhosa, nesse lugar lindo. Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos caminhar um pouquinho mais por aqui, vai? Vamos sim, claro. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho